Por que que eu parei mais de gravar vídeo, né? Na verdade eu não parei com o canal, né? Tem gente que fica pensando ou perguntando Por que que eu parei o canal É porque eu reduzi a frequência de vídeo, turma Eu reduzi um pouco a frequência de vídeo Porque eu não tenho uma queda aí no interesse das pessoas Então não tem por que eu tá Fazendo vídeo todo dia, né? Até porque às vezes a pessoa fica sem tema específico pra gravar Eu gravo através da... Do pedido de vocês, né? Eu analiso lá os comentários e faço os temas E também eu teve um tempo aí que eu fiquei doente Eu fiz até uma publicação no Facebook aí que eu tava doente Aí doente não tem como gravar Aí minha moto aqui, aconteceu um negócio aqui com ela aqui Que a moto ficou toda torta Eu não caí nem nada não Foi que a suspensão esquerda aqui Depois eu vou fazer um vídeo de dia aqui Pra mostrar pra vocês como ficou Eu não tô querendo muito sair com essa moto não Tem que ajeitar ela primeiro, né? Sai hoje porque foi o jeito A moto tá com... Não sei se vai pegar aí na câmera, né? A moto tá com guidão tronche Porque a suspensão dianteira ela... Travou o lado esquerdo, né? Travou e puxou a roda pro lado esquerdo Aí a roda ficou toda torta Eu não sei se foi porque... Deve ter batido em algum buraco Mas não lembro de ter batido em algum buraco Travou a suspensão do lado esquerdo Só tá funcionando um lado, né? Só tá com pressão de um lado O outro travou Puxou pra cima Por isso a roda ficou torta Mas a questão que eu tava falando pra vocês do canal Eu não parei, né? Eu só reduzi um pouco a frequência de vídeo Eu vou tentar me organizar pra... Manter uma frequência legal E deixar... O canal sempre atualizado aí pra vocês Não sei se vai pegar Uma roda tá torta lá na frente, ó Vou mostrar direitinho pra vocês depois Olha lá Aí ela tá assim, ó O guidão vai todo pro lado direito Tá tudo torto Olha lá Depois eu mostro direitinho pra vocês como é que ficou Aí assim, né? Como a roda alinhou lá embaixo, né? O guidão ficou torto A princípio eu pensei que tinha sido alguém Que eu deixei na rua lá E alguém tinha forçado o guidão E tinha folgado aqui de algum jeito Danificado a moto Uma alissa, né? Feito alguma coisa Mas eu não vi marca de queda nem nada Aí eu já tô com os temas aqui pra fazer Hoje é domingo Eu tô gravando esse vídeo no domingo, né? Pode ser que esse vídeo Vá lá no próprio domingo mesmo Vá pro canal Ou então na segunda Eu vou tá depois gravando o vídeo Porque me pediram pra fazer aí uns vídeos Aí eu anotei já os temas Certo? Foi esse vídeo rapidinho Só pra informar vocês Que o canal não parou E depois eu vou tá mostrando como é que ficou a moto Tá torta ali O guidão tá torto Mas isso aí é só trocar a suspensão, né? Vou colocar os dois Porque vende separado, se eu não me engano Vende a parte esquerda Mas é bom colocar os dois, né? Porque já tá cansado de guerra já, né? 10 de 2014 É pra colocar tudo novo Certo? Até os próximos vídeos Falou Fui E aí Obrigado.